Fala galera, beleza? Hoje eu tô com um ponto aqui, deixa eu focar aqui pra vocês. Vocês estão vendo que, além de abastecer, é claro, eu preciso verificar as luzes de placa, né? O carro tá informando aqui, tá vendo a luzinha amarela lá? Deixa eu ligar e desligar de novo. Tá vendo? Tá com o símbolo lá da luz queimada, mas na verdade, só deixa eu abrir o vidro porque vai que ele tranca a porta com a chave dentro, né? Mas na verdade, a luz de placa não está queimada, como vocês estão vendo. Galera, não liga pra bagunça, tô com reforma aqui em casa, então tá aqui as coisas do pedreiro, o piso e não liga pra bagunça não. Mas vamos lá, então as luzes de placa não estão queimadas. Eu coloquei LED e acendeu a luz de placa. Então eu vou precisar usar isto aqui, galera. Tá vendo? Um canceller. Deixa eu focar aqui pra vocês. Um canceller, tá vendo? Essa aqui, no caso, é a T10, né? Que é o modelo dessa lâmpada do ponto. Então eu vou instalar elas aqui e vou mostrar pra vocês que vai ser o mesmo LED, tá? A mesma lâmpada que tá aqui, mas vou instalar o canceller nela. Ela fica entre a ligação do carro e o LED, tá galera? Então essa parte branca aqui vai na ligação do carro e aqui você... Deixa eu focar. Isso, tá vendo? Aqui você coloca o LED. Beleza? Vamos lá, então. Ô galera, então vai assim a ligação, tá? Você vai encaixar essa partezinha branca no soquete original do carro. E a outra parte na lanterna, tá bom? É isso aí. Deixa eu... Com a mão só aqui não vai dar. Espera aí que eu já volto. Aí galera, já liguei de novo. Coloquei os dois cancellers na placa. Vocês podem ver que está com o mesmo LED. E aqui a mágica acontece. Deixa eu fechar a porta. Apagou a luz da iluminação da placa, tá vendo? Deixa eu desligar aqui. Aí eu vou acender de novo. Zerou. Beleza? Então é isso aí. É... Pra quem estava quebrando a cabeça aí pra colocar LED no ponto. Nos carros da Fiat em geral, né? O Palio, modelo novo também assim. Não sei se tem mais algum... Deve ter mais ou menos... Mais alguns carros que são assim. Mas é só colocar o canceller, tá galera? Ah, lembrando, tá? O LED, ele tem que ser cambus. Viu galera? Ele tem que ter o... Tem que ser aquele LEDzinho cambus. Não pode ser o simples, tá? É que eu não tenho nenhum aqui agora pra mostrar pra vocês. Mas tem que ser aquele LED com resistor. Só procurar na internet quando vocês forem comprar o LED cambus. Beleza? Valeu. Obrigado a todos. Tchau, tchau.